Vai correr os 42 km da Maratona do Rio? Saiba todas as dicas do percurso a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Está no ar os vídeos mais esperados aí do ano! Os vídeos com dicas dos percursos das provas da Maratona do Rio Tem dica 5 e 10, maratona e meia maratona Então, assista a partir de agora e estude que vai cair na prova, hein? Já se inscreve no canal, marca o sininho de notificação Que deu muito trabalho pra fazer esses três vídeos de dicas pra vocês Que vale muito a pena, então dá essa moral aí pra gente, certo? Vamos nessa? Então, vamos lá! Muita gente me pergunta se vai ter subida na prova Não vai ter o túnel, já já eu te falo melhor sobre ele Quilômetro 1.6 Se isso aqui é subida, depende muito do que você encara como subida Isso aqui é um calombo Quilômetro 1.6 Em frente ao aeroporto de Santos Dumont Isso aqui é só um calombinho, não é nem uma subida E aí a gente passa do outro lado também Voltando Então, são três subidinhas Estão todas aqui no centro A primeira é aqui Já já eu te mostro o restante Nós passamos por aqui em 2019 E continuaremos passando em 2021 Você imagina passar aqui Às 5 horas da manhã Ou o sol vai estar nascendo por aqui Ou como hoje Um dia nublado Aqui é a Baía de Guanabara Ao fundo, Niterói A pista do Santos Dumont E as barcas que levam A Niterói Só seguir E entrar aqui no museu da manhã Dar a volta por trás dele E sair aqui Quilômetro 5 Olha o visual Que você vai ter Se você correr os 42 quilômetros Olha só Nós passamos ali por dentro Distrito Naval Aqui é a Baía de Guanabara Área da Marinha Lá ao fundo agora Niterói Ponte Rio Niterói Olha só que bacana E aqui O museu da manhã Olha que lindo Você vai passar por aqui Inclusive a Maratona Olímpica Passou aqui Que o Shoddy correu aqui Então se você Vai correr os 42 Vai passar por aqui Vambora? 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 Vambora Vambora? 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 Pouco à frente do KM7, tá vendo essa marcação aqui? Primeiro retorno da prova, em frente à cidade do Samba. Nós retornamos um pouquinho à frente aqui em 2019. Lembra disso? Pois é, agora vamos retornar. Olha quem tá aqui, a Rio Star, a roda gigante do Rio. A partir daqui agora, a gente vai pegar essa via aqui reto até o Museu da Manhã. Não tem mais curva. Quilômetro 9, olha só. Quem tá ali ao fundo? Museu da Manhã. Aqui é o Mar Museu de Arte Moderna. E nós vamos seguir aqui, pegar a vinda Rio Branco, fazer uma entradinha na próxima rua à esquerda e vamos cair ao lado do Distrito Naval para poder voltar por toda a região central. Vamos lá, agora é tudo reto. Primeiro de Março, todinha. E vamos aqui na contramão até a Alerje. Aqui é tudo na contramão. Vai tá fechado no dia, fiquem tranquilos, tá? Então, vambora. Contornamos o Museu Histórico Nacional. E aqui, meus amigos, vocês lembram? Passamos do lado de lá, ó. Passamos tudo aqui. Aqui é a região do aeroporto e logo ali na frente, nas barcas. Essa subida que eu falei na vinda, em frente ao aeroporto, ó. Estamos saindo aqui. KM 12, 600. Isso aqui é subida. Olha só, isso aqui é subida. Ó. Acabou. Essa é a última subida da prova com o Cristo ao fundo, ó. Aqui em frente ao aeroporto, logo à frente, o Humã. Em seguida, vamos passar no Monumento às Pracinhas. Agora é rasgar o aterro inteiro até Topacabana. Não tem mais subida. Subida, tá? Não tem mais subida. Não tem mais nada. É só falso plano. Não tem mais nada. Um bom muito covers. Um bom dia. 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 Com esse visual do Pão de Açúcar, nós do 42K estamos aqui por volta do KM 18 e 100. E vamos nos despedir do Aterro do Flamengo aqui, a Enseada de Botafogo. Vamos seguir agora até Copacabana. Passar pelo túnel novo, pelo túnel do Pasmado. São túneis bem pequenos, podem ficar tranquilos. Vamos bater agora para a Princesa Isabel até Copacabana. Vamos lá? Avenida Princesa Isabel, nós passamos ali, vindo do túnel, para chegar aonde? Bem-vindos ao meu quintal, Copacabana. Sim, meus amigos. Um pouquinho à frente do KM 20, chegamos então à Copacabana. E a partir daqui, vamos começar a correr do lado de lá. Do lado da pista da praia. Vai dividir a pista em duas partes. E vamos daqui, toda a extensão de Copacabana até o Leblon. Faz o retorno no Poço 12 do Leblon. Volta para cá. E aí entra de novo aqui na Princesa Isabel. Para voltarmos para o Aterro e chegar na Marina da Glória. Vamos lá então? Aqui é praticamente o meio da prova. Vamos lá? Agora é só praia. Praia o tempo todo. E vamos embora. Com esse visual, chegamos a Ipanema. Olha os dois irmãos ao fundo. Que coisa linda. KM 24 da prova. Aos pés do morro de Dois Irmãos. Final da praia do Leblon. Olha só. Faremos o retorno dos 42K. O segundo retorno de 3. Final da praia do Leblon. Poço 12. A partir daqui, segue por todo o trajeto que a gente fez. Desde lá do início de Copacabana. A gente vai voltar tudo até o Leme. Vai direto. Só que do lado de cada faixa agora. Beleza? Vamos lá então. Voltamos aqui, ó. Onde eu passei com vocês agora há pouco. Essa é a estátua da Princesa Isabel. E essa aqui é a Avenida Princesa Isabel. Que é uma homenagem a ela. KM 36 e 200. Agora, meus amigos, é seguir a Avenida, voltar para o aterro e chegar. Falta pouco mais de 5km. Beleza? Então, vamos embora que está acabando a prova. Próximo ao Monumento Estácio de Sá, que está logo ali à frente. KM 40 da prova. E aqui é o melhor ponto para você tirar a sua foto. Vale a pena você dar uma respirada no KM 40 que está chegando. Tira a melhor foto da prova e segue para chegar. Vê se não vale a foto. Gostou do vídeo, dos percursos? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo. Os grupos do WhatsApp, a assessoria, o grupo do Telegram. Todo mundo que vai fazer as provas para saber os percursos detalhados, estudar e não chegar aqui com surpresa. Está tudo explicadinho para vocês. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Inclusive, acesse os protocolos da prova e também acesse o regulamento das provas para saber todos os detalhes. Dá aquela manobra para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Dá trabalho para fazer. Eu pedalei agora quase 5 horas para trazer o percurso dos 42. Pedalei 3 horas para o percurso dos 21. Meus amigos, dá muito trabalho. Então, se inscreve no canal que vale a pena, hein? Marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa, aquela metragem, sempre com cá. Usa nossa hashtag, Programa, aquela metragem, tudo junto. Está treinando para as provas. Está acompanhando os meus treinos? Fazendo uma série de vídeos, chama A Jornada, com todos os detalhes dos meus treinamentos. Eu vou correr o desafio, mas vamos juntos correr qualquer uma das distâncias, certo? Meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Estudem, vai dar tudo certo. Vai ter Maratona do Rio 2021. E eu te espero na linha de largada, certo? E até o próximo vídeo. Valeu demais! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.